A campanha do Natal Solidário Faça um Idoso Ainda Mais Feliz começou. Retire uma cartinha no Centro de Atenção ao Cidadão da Câmara Municipal, que fica no Parque Alfield. Os presentes também são entregues na Câmara. O último dia para doação do presente é 14 de dezembro. A entrega acontece nos dias 19 e 20 de dezembro. O Abrigo Santa Helena, Lar de Idosos Luísa de Marilac e a Fundação João de Freitas vão receber o seu carinho. Participe! A campanha é da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara Municipal de Juiz de Fora.